vamos começar o análise vamos lá, Kennedy a questão que surgiu nessa segunda-feira é a nova chantagem do Congresso mal voltou a trabalhar e imediatamente já estão chantageando o Executivo então a pergunta que eu te faço é qual é a nova chantagem do Congresso e como é que o governo está respondendo a ela José, os caras chegaram já meteram a faca no pescoço do Lula e o Alexandre Padilha ministro das relações institucionais já teve que ver a público se explicar que o governo não tem nada a ver com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flavio Dino que proíbe as emendas PIC diz o seguinte, olha, não pode do jeito que está, sem transparência sem saber para onde o dinheiro vai do jeito como está aí, é inconstitucional ponto final mas a galera... Kennedy, eu acho que, desculpa eu acho que esse nome eu não gosto particularmente desse nome é, eu sei ele não diz nada, né é que ele caiu no uso, né a imprensa fala é, mas é aquela expressão sem significado nenhum, né mas assim, eu acho que eu prefiro tratar como emendas fundo a fundo o grosso dessas emendas vem da Fundação Nacional de Saúde que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde e esse fundo ele distribui dinheiro através do... pro SUS poder funcionar no Brasil o Sistema Único de Saúde, né descentralizado poder funcionar ele é, o SUS como a gente sabe ele é gerido na ponta pelas prefeituras pelos governos municipais e pelos governos estaduais que são os responsáveis pelos postos de saúde os hospitais, etc o que a malandragem é fazer uma transferência via emenda parlamentar do Fundo Nacional de Saúde e de outros fundos também mas principalmente do Fundo de Saúde para os fundos de saúde dos municípios e dos estados mas o grosso mesmo vai para os municípios por quê? qual é a malandragem? quando você faz assim de fundo a fundo você perde o controle do dinheiro por quê? porque quando entra no fundo ele se mistura com outros dinheiros que já estavam lá e que vão entrar lá no fundo municipal e você não sabe dizer que se aquele dinheiro específico daquela emenda parlamentar foi gasto como? por quem? quem se beneficiou? o que foi feito com ele? não dá para saber não tem mecanismos porque vira um bolo só e aí o máximo que acontece é que as prefeituras e os governos estaduais têm que mandar um relatório um dia qualquer no futuro para o Tribunal de Contas da União dizendo olha eu peguei esse dinheiro fiz isso, isso, isso e aquilo agora isso é uma fiscalização ineficiente que não funciona que a gente sabe que é um mecanismo feito para ocultar qual que é a outra maneira de fazer isso? é quando você manda diretamente para um determinado projeto uma determinada obra um determinado serviço e lá você sabe exatamente quem são os fornecedores porque é uma sacanagem sem acusar ninguém é o seguinte você manda para um fundo desse vamos supor que exista um deputado cujo pai é prefeito numa cidade um caso hipotético tá? embora existam reais ele manda o dinheiro ou faz uma troca de chumbo pede para outro deputado mandar para a feitura do pai dele ele manda para o pai do outro coisa que o valha o dinheiro chega lá e a gente não sabe como ele vai ser gasto quando ele manda para um projeto específico vamos dizer assim para construir um mirante a gente vai lá e consegue fiscalizar o mirante existe ah, não existe pô, como é que pode o cara mandar uma emenda para um lugar para construir um mirante e o mirante não existe você consegue fiscalizar ah, mandou para construir uma estrada pô, mas a estrada não foi asfaltada entendeu? agora, se vai para um fundo babau é isso aí já explicou bem e isso é inconstitucional porque você não consegue saber como que o dinheiro público foi gasto e qual é o projeto tem que ter transparência tem que ter publicidade dos atos a decisão está bem fundamentada lá do Supremo o que aconteceu? esse pessoal se acostumou aumentou a fatia do orçamento que eles abocanham a gente fala disso direto aqui no Análise da Notícia são quase 50 bilhões de reais emendas parlamentares as mais diversas essas emendas PIX ou emendas de fundo a fundo como o Zé acabou de explicar elas são uma parte disso o Flávio Dino estava analisando um processo lá aí o Centrão chantageia o Lula dizendo se indicou o ministro para ferrar a gente para votar contra a gente nesse tipo de emenda ora eles querem estar eles só não não só emparedam o presidente da república o executivo como agora querem emparedar o Supremo Tribunal Federal também porque é uma atribuição do presidente indicar o ministro foi aprovado lá pelo Senado o Dino podia ter sido rejeitado pelo Senado foi aprovado pelo Congresso Nacional o Zé estava falando um pouco mais no programa e ele tem razão né Zé o sistema político mudou e a gente finge que não fala um pouco sobre isso Zé não porque o orçamento federal ele é extremamente engessado você tem uma máquina gigante que precisa ser paga que tem que pagar as pessoas tem milhares centenas de milhares milhões de funcionários públicos ativos ou aposentados você tem que custear manter as estradas funcionando manter os portos funcionando manter os aeroportos ainda que estão no poder do estado funcionando pagar os insumos para manter um hospital funcionando pagar a conta de luz dos prédios públicos pagar professores etc 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 isso é que consome o grosso sem contar os juros mas essa é uma discussão à parte mas isso é o que consome o grosso do orçamento público então sobra um pedacinho muito pequeno para você fazer coisas novas é a definição poeril de investimento quando você cria uma coisa que não existia seja uma obra seja um serviço uma ponte nova uma estrada nova isso né essa parcela é uma parcela muito pequena e as emendas entram justamente aí então aquele poder do governo federal criar novas políticas públicas ou aprimorar já existentes ampliar fica muito reduzido quando você transfere essa grana porque a grana é a mesma o bolo não aumentou é o mesmo só aumentou a fatia do congresso quando essa fatia do congresso é muito grande é justamente sobre esse dinheiro eletivo que o governo teria poder de escolher onde mandar quem manda passa a mandar agora diretamente é o legislativo não é mais presidencialismo de coalizão né Zé agora é semiparlamentarismo é exato eu batizei de parliramentalismo em homenagem a Arthur Lira que não foi quem inventou mas foi quem consolidou esse negócio e quem enfiou a faca na garganta tanto do Bolsonaro quanto do Lula por isso que eu digo não é uma coisa exclusivamente de um presidente é de um sistema que você tem dois opostos dois presidentes em pontos extremos extremos não mas em pontos muito distantes um do outro do ponto de vista do posicionamento político da ideologia etc e das práticas e que estão sofrendo o mesmo problema o Bolsonaro não estava nem aí para isso o Lula tenta enfrentar e perde e o Supremo tem sido uma boa tem ajudado tem sido uma boa arma para poder enfrentar porque o próprio Supremo entende que isso precisa ser limitado esse par Lira mentalismo como o Toledo falou o Lira é um novo dono do poder tem aquela obra do Raimundo que foi lançado em 1958 que basicamente é uma leitura da formação econômica política e social do Brasil que mostra o patrimonialismo o Sérgio Bacch também havia falado sobre isso mistura do público com o privado os interesses privados usando todos os aparatos da política e do Estado para todos os aparatos públicos para defender os seus interesses esse caso das emendas parlamentares é um caso típico de patrimonialismo de tentativa de apropriar do patrimônio público em benefício privado quando não fiscaliza assim o Zé falou não queremos acusar ninguém ninguém vai acusar ninguém mas que existe uma suspeita de corrupção existe porque se você não quer dar transparência não quer explicar onde você vai gastar o dinheiro você quer jogar num fundo e fazer manobras cruzadas é porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo porque você não quer dar explicação sobre o gasto público e aí Zé lá no Supremo tem pelo menos sete votos dispostos a enfrentar o congresso o congresso está ameaçando retaliar por exemplo na votação da reforma tributária tem as alíquotas específicas dos produtos a alíquota ia ficar em 26,5% já está em 27% por causa de coisas que eles incluíram basicamente da carne que o Lula pediu para incluir então querendo incluir mais coisa tem debate sobre ar armas tem debate enfim e o Supremo está preparado para poder fazer frente tem pelo menos sete votos lá o do Flávio Dino do Gilmar do Alexandre de Moraes do Barroso do Zanin da Carmen Lúcia e do Fachin para essa posição mais restritiva em relação a emendas parlamentares aí você tem outros quatro votos que podem eventualmente até caminhar para a posição desses sete mas que tem vamos dizer assim um maior menos pendência menos disposição digamos de brigar com o Congresso de enfrentar o Congresso que são do Toffoli o André Mendonça o Lunes Marques e o Luiz Fux o Zé o Lula fez reunião ontem hoje está tentando algum tipo de acordo porque é isso para acomodar e aí vai ficar nesse jogo com o Supremo é uma rebelião no fundo é uma rebelião que ela é contra o Lula que é quem sofre na pele como a gente estava explicando o executivo é quem perde o poder imediato mas agora nesse momento é também contra o Supremo e contra a Constituição o Congresso está querendo dizer o que a Constituição diz o que pode de acordo com a Constituição essa atribuição o Congresso está querendo dizer o que a Constituição diz e essa atribuição é do Supremo não é dos parlamentares dizendo que eles estão acima da lei eles podem tratar essas emendas de fundo a fundo como algo regular quando elas não são elas contrariam a Constituição não é manobra do Dino do Lula é quebrar a Constituição então é muito grave o que está acontecendo e acho que vai para esse problema para o qual o Zé chamou a atenção uma mudança no sistema político que veio para ficar com a qual é difícil lidar e eles não querem ao mesmo tempo ter as responsabilidades que são cobradas do Executivo e do Haddad por exemplo em relação a responsabilidade fiscal de onde que vão sair os recursos ao mesmo tempo em que cobram uma série de deveres do Executivo eles não querem ser responsabilizados por isso então é a rebelião da semana essa rebelião que eu digo que é contra o Lula mas também contra o Supremo e a Constituição eles aproveitam e ainda matam dois coelhos com uma cajadada só porque por conta disso dessa briga por mais recursos que o governo não pode mexer porque se mexer cai ou não consegue aprovar nada que queira no Congresso eles de alguma maneira acabam forçando aumentar a arrecadação aumentar a líquida de impostos e daí vai taxar o ministro da Fazenda que é o herdeiro político do Lula de taxade quer dizer isso é um jogo complexo e completo para realmente inviabilizar o governo tem muitos comentários aqui a Ana Maria Ballardin dá boa tarde para a gente para os outros analisers diz que a oposição sabe que o calcanhar de Aquiles o governo e a economia irão atacar ali onde podem ferir mais a Ana Cláudia Maia dá bom dia para a gente o João da Silva diz só podem ser as emendas está certo exatamente isso diz ele especialistas calculam um colapso fiscal dentro de alguns anos Maria Luisa Campos também dá um bom dia aqui para a gente o Cláudio Cordinale Isaac Oliveira André Luiz Pereira o Fufuca Cassius já faz um comentário sobre o segundo bloco vamos guardar para lá e a Ana Maria Ballardin já também comenta o terceiro bloco mas também vamos esperar o Isaac Oliveira diz que está um saco esse congresso querendo comandar o orçamento e o Cláudio Cardinale completa o judiciário mira no legislativo o legislativo desconta no executivo quem sai perdendo é o país o Isaac gostou do nome emendas fundo a fundo o João da Silva diz essas emendas não combinam com planejamento e o espírito dominante é o eleitoreirismo é eleitoreiras na melhor das hipóteses o Expedito Santana diz que quem já abriu a constituição sabe que as emendas parlamentares da forma como estão procedendo são totalmente inconstitucionais porque um dos princípios básicos da constituição é a transparência se não tem transparência é funcional né é que é isso você vai lá tem cinco seis sites no governo e no congresso para você olhar as emendas quando chega numa emenda fundo a fundo você para ali ah, foi para o fundo municipal de Chiririca da Serra beleza é o máximo que você consegue saber como esse primeiro fergaço lá pelo prefeito de Chiririca não tem uma mínima ideia entendeu o Danilo Sotero Rogério diz que o sistema de pesos e contrapesos dos três poderes vai sendo destruído aos poucos dado que o legislativo só cresce na sua função atípica muito bem sintetizado Danilo Boa Expedito Santana gostou do par-liramentalismo par-liramentalismo e o Isaac Oliveira estou para dizer que o Lira é mais prejudicial que o Bolsonaro é um pariu duro pariu duro esse trava-língua é bom, Isé par-liramentalismo tem que pegar e é bom para poder apresentar Zé a gente sabe que nós temos o maior respeito pela política esse é um programa que respeita a política e não é uma demonização do legislativo nem do Congresso Nacional e tem um papel importante numa democracia nesse poder tripartite aí nesses pesos e contrapontos de uma democracia mas tem uma hipertrofia cresceu demais e está jogando um jogo que é um jogo pesado e é um jogo que não faz bem para a democracia brasileira Zé a minha síntese porque nós temos que fazer o bloco 2 e correr adiante ficou assim por emendas fundo por emendas vou tirar o Pix por emendas Centrão faz nova rebelião contra Lula STF e Constituição vou jogar lá no grupo Zé vamos para o 2 e vamos para o 3 e vamos para o 3 e vamos para o 3 e vamos para o 3